Bom, esteve em Teixeira de Freitas para uma palestra o promotor Francisco Sembranelli, que ficou conhecido no caso do assassinato da menina Isabela Nardoni em São Paulo. Vamos ver como foi. O promotor de justiça Francisco Sembranelli do Ministério Público de São Paulo esteve em Teixeira de Freitas palestrando sobre técnicas para atuação no Tribunal do Júri. O promotor ficou conhecido em todo o país após atuar em grandes casos de repercussão nacional, como o de Celso Daniel em 2002 e Isabela Nardoni em 2008. O evento, promovido pela Associação dos Formandos de Direito de uma Faculdade Particular de Teixeira de Freitas, reuniu, além da comunidade acadêmica, profissionais que atuam na área do direito. Pelo trabalho, pela forma que o professor Sembranelli se posiciona nos seus julgamentos, nos seus estudos, pelo grande incentivo, inclusive, ao mundo acadêmico, acho que a palestra dele é de grande relevância e, com certeza, enriquece o mundo jurídico da nossa região. Os alunos que vieram aqui para presenciar a palestra de Sembranelli irão tirar grande proveito porque o Tribunal do Júri é um assunto vivo hoje na sociedade jurídica e é de grande interesse a todos, inclusive aos advogados. Para a coordenadora do curso de direito, o evento contribuiu para a formação dos alunos. Para mim, enquanto coordenação, a gente sabe que é significante e marcante na vida dos nossos alunos, na vida de Teixeira de Freitas e na vida da comunidade acadêmica regional, pois o Sembranelli não é apenas o promotor, mas é o promotor dos grandes julgamentos, um promotor que já tem autuado mais ou menos em mil e poucos casos e todos e cinco resultados positivos. Segundo este estudante de direito, Sembranelli é um exemplo de profissional a ser seguido. Nós, alunos do curso de direito, para o nosso currículo, isso vai valer muito bem e para quem sabe daqui para frente, um de nós daqui da região, da faculdade, ser um futuro Sembranelli, um defensor da liberdade, da justiça, e é muito importante para nós, estou muito feliz. Antes do evento, o promotor concedeu uma entrevista coletiva à imprensa, onde falou sobre os casos Celso Daniel e Isabela Lardoni e também das dificuldades do Ministério Público no Brasil. Sempre eu procuro manter o equilíbrio, não deixo que todo o clamor provocado por esses crimes acabem conturbando o meu posicionamento. Eu procuro fazer um trabalho transparente, sempre respeitando todos os direitos constitucionais envolvidos, a fim de que a justiça possa ser feita. Então, há sempre uma diferença, claro, quando a imprensa cobre de uma maneira um pouco mais enfática e a sociedade acompanha, há sempre uma responsabilidade que pede sobre os ombros do promotor, mas ele precisa ser um técnico, claro, respeitando todas as partes envolvidas. Nós temos tentado aprimorar o sistema jurídico brasileiro, o sistema legal. Eu, especificamente na minha área, trabalho com o Código de Processo Penal dos anos 40, que foi elaborado antes da Segunda Guerra Mundial. O verdadeiro absurdo, os tempos são outros. É por isso que nós temos tantos e tantos recursos à disposição dos criminosos. Na década de 40, esses criminosos eram raridade, não se falava em tráfico de drogas, em crime organizado. Então, nós precisamos modernizar, acima de tudo, a nossa legislação. E aparelhar as instituições, modernizar a polícia, dar condições para os institutos de criminalística trabalharem como se trabalhou no caso de Isabela, os equipamentos precisam ser modernizados, tudo isso visando e objetivando dar uma resposta para a criminalidade cada vez mais crescente. O que eu vejo que falta é exatamente essa estrutura que deveria ser aprimorada do Poder Judiciário também, a fim de que uma resposta um pouco mais satisfatória seja dada para a sociedade. Os índices que nós temos de esclarecimento de crime, de punição dos infratores são muito baixos. Essa é a grande verdade. Em grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, isso se vê a todo momento. As estatísticas indicam 5% apenas dos crimes que são praticados acabam efetivamente sendo punidos. É um índice extremamente baixo e as instituições precisam se modernizar para poder acompanhar aí a modernização desse sistema criminoso cada vez mais crescente. Então está aí a palavra do promotor Sembranelli.